Oi, gente! Tudo bem? Bom, gente, hoje é domingo. Eu vou iniciar um vlog aqui do meu domingo pra vocês, tá? Tá um tempo friozinho, gente. Bem friozinho mesmo, tá? Agora são quase meio-dia. Já já eu vou na casa da minha amiga, que a gente fez, passou, almoçou, né? No dia 1º a gente almoçou lá na casa dela, né? No dia 31 a gente fez a janta aqui e no dia 1º a gente almoçou lá na casa dela, né? E aí o que eu tenho que fazer? Eu quero ir lá buscar a caixinha de som pro José, porque tem uma semana que o seu José não vê essa caixinha de som. E aí eu vou lá buscar, só que tá garoando, né? A hora que eu desci, cheguei no portão, voltei porque tava começando a pingar e até agora não parou. Aí eu vou lá buscar. Olha lá, gente, o seu José lá, não sei se vai dar pra vocês verem, ó, cheia de água. E ainda tá pingando. E aí eu vou começar a organizar aqui, né? As camas aqui. Vou trocar... Ui, Jesus, quase cai. Trocar os lençóis aqui. Por quê? Porque vai ser praticamente a última trocada de lençol. Vai ser esse final de semana. Quem não sabe, eu vou viajar sexta-feira, né? Pra Bahia. E depois disso eu não vou mais trocar lençol. Tipo, sexta-feira de madrugada a gente levanta, se arruma, arruma as coisas que tem que levar pra comer. Na quinta-feira eu vou no atacadão comprar algumas coisas, tipo banana, se tiver barato lá. Comprar banana, comprar toddy, comprar danone, comprar papinha pro José, comprar água e uma garrafa de refri, tá? E aí já organizei tudo. Mostrei no último vlog, ó, as coisas aqui, ó, organizadas, né? Diminui uma mochila, gente, vocês lembram? Quem não assistiu o outro, ó, diminui uma caixa, diminui duas caixas, diminui a mochila roxa que tinha, ó. Não tem mais a mochila roxa. Então, em cima, embaixo vai essa mala vermelha, essa e essa azul, tá vendo? Essa mochila preta e essa rosa aqui, e aquela que tá lá, ó, tá vendo? Lá no sofá, que é aquela que eu vou levar comida, vai em cima comigo, entendeu? Então, duas vai nos pés, eu acho que as três vai nos pés, assim, no chão, entendeu? Se couber. Se não couber, não sei como vai fazer, mas vai caber assim, por quê? Porque a hora que eu for trocar o José, tipo, as mochilas no chão, assim, eu deito e coloco um travesseiro pra poder trocar ele, tá, gente? Aí, e é isso. Já separei aqui lençóis, né, que eu vou levar, ó. Aqui tem lençol pra mim, lençol pra Júlia e lençol pro José. Não vou garantir que a gente vai se enrolar cada um com um. Mas o que eu tenho interesse é de quê? Se eu não me enrolar, só se enrolar com um, vai pra casa da minha mãe, entendeu? E lá a gente usa a hora que a gente for dormir, entendeu? E aí, quando a gente for pra roça também, é, tipo assim, não precisa minha mãe se preocupar em levar lençol pra gente, entendeu? A gente já vai ter os nossos, entendeu? E aí é isso, gente. Aí, é, precisa organizar aqui. As crianças estão aqui, ó. Oi, lindo! Nossa, que animação. E aí eu vou organizar tudo aqui, tá, gente? É, meu sogro tá em casa, né, mijando que só ele. Já tem uma trouxa de roupa lá pra lavar, que o meu marido vai trazer mais tarde. Como ele tem que ir no hospital quatro vezes na semana agora pra tomar medicação na veia, ele tem hoje e amanhã. Aí hoje à noite, hoje à tarde, quando o meu marido chegar, aí ele vem pra casa, almoça, passa lá no pai dele, leva o pai dele pra tomar soro, né? Que, ó, o meu sogro tá com todas as veias estouradas, porque de tanto que furaram pra fazer, pra dar medicação, é, tem que colocar bem lento, entendeu? Pra não estourar mais ainda as veias, porque ainda faltam duas medicações, entendeu? E aí, o que acontece? Demora muito. E aí, quando o meu marido chegar, aí ele vai trazer as roupas, aí amanhã eu lavo, entendeu? Praticamente vai ser a última lavada, porque amanhã é segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira de madrugada, eu tô zarpando pra Bahia com fé em Deus, tá? E é isso, gente, eu tenho um pouco de louça pra lavar, que é de café da manhã e da janta, tá? Porque ontem a Júlia lavou a louça pra mim, e aqui eu fiz comida ontem, eu fiz uma, tá na geladeira, eu acho, fiz uma, fiz frango, peito de frango cozido, com batata, cenoura, umas fatiazinhas de repolho, entendeu? Pra, eu coloquei um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, um pouquinho de macarrão no potinho, coloquei todos os, tipo, esses legumes que eu fiz, e aí bati no liquidificador pra ele comer ontem, entendeu? E tá assim, gente, mijando que só, mas ele já tá procurando coisas, tipo, ontem ele já saiu lá pra fora, entendeu? Escondido, aproveitou que não tinha ninguém lá e saiu pra fora, então ele já tá procurando alguém pra pedir cigarro, entendeu? A irmã dele já falou que vai largar de mão, o meu marido já falou, hoje mesmo o tio dele tava falando, né, o Aparecido falou, Aparecido é o meu marido, gente, ele chama José Aparecido. O Aparecido falou que se descobrir que ele tá fumando, ele passa mal, ele não vai viver aí em hospital, pra cima e pra baixo não, pra pegar coisa e levar pros filhos dele, entendeu? E aí eu falei assim, eu também não vou não, não vou mesmo, entendeu? Me lascando aqui, pegando ele, numa dessa eu travo minha coluna, ou adquiro uma hérnia de disco, essas coisas assim, e quem carrega meu filho? Entendeu? Vai ser jogado numa casa de repouso, é ele que sabe, entendeu? E aí, gente, eu vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês, tá? Tem umas roupas ali pra guardar, tem um pouquinho de roupa pra lavar, mas eu não sei se eu lavo mais pra frente, sabe? Mais pra frente que eu já lavo tudo e já guardo, já dobro, já guardo, entendeu? Pra não deixar a bagunça aqui. A sexta chegou ontem, aí eu abri ontem só pra pegar o quê? Tirar os leites que eu tô levando ali, ó, sabe? Porque, uma, lá o leite é caro, esse de pacotinho, e o leite de boi, do boi não, da vaca mesmo, é muito forte. Então, desde que eu fui pra lá, eu tinha medo de dar pras crianças, e tipo, ser forte e eles passarem mal, de arréia, essas coisas, entendeu? E o que a gente mesmo tá querendo evitar mais ainda é da gente ficar doente, né, gente? Porque os hospitais estão lotados, entendeu? Então, tipo, a gente quer evitar o máximo ficar doente, entendeu? Lá na Bahia, eu nem vou deixar a Júlia, tipo, tomando sorvete, tipo, chapapicolégio, essas coisas, por quê? Imagina só a Júlia ficar doente lá, o José, entendeu? Então, aqui, eu evito dar, gente, evita dar de todo jeito coisa gelada pros dois, entendeu? E lá, eu tenho que evitar mais ainda, por quê? Médico não é um monte de hospital próximo que tem, igual aqui. Lá não tem, entendeu? O máximo que tem é um postinho ali, um postinho não sei aonde, e é raro, entendeu? Então, evitar o máximo. E nem remédio, nem xarope, essas coisas, eu tô levando. Por quê? Antigamente, eles ficavam muito doentes, entendeu? Então, o que é que a gente tinha? Na nossa casa, a gente tinha coleção de loratadina e fosfato de predonisolona, sei lá o quê. Então, antigamente, a gente tinha estoque, entendeu? Hoje em dia, eu não tenho nenhum deles. Por quê? Porque, graças a Deus, gente, depois que entrou essa pandemia, nunca mais eles ficaram doentes. Nunca mais eles ficaram doentes, entendeu? Então, tipo, uma vez ou outra, eles começam com o nariz escorrendo, essas coisas, tipo, tossindo. Aí, sempre que a gente pode, a gente pega o inalador, faz uma inalaçãozinha, entendeu? Vai fazer um chazinho de limão com alho pra Júlia, né? Porque o José é chato pra tomar. Mas, às vezes, eu faço, eu pego uma seringuinha, prendo ele e dou. Entendeu? E, graças a Deus, ninguém nunca mais ficou doente, gente. Entendeu? Então, eu tenho que evitar. Porque lá já é outro estado, entendeu? A gente não sabe como que é. Entendeu? Se a gente reclama do SUS aqui, lá, deve não ser tão bom, não, né? E é isso, gente. Aí, eu vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês. Tá bom? Um pouquinho de correria, gente. Ai, Jesus amado. Gente, eu tô levando. Eu diminui muita roupa. Muita roupa das crianças mesmo. Mas, sabe, mãe? Quando você fica naquela neura, tipo, será que eu tô levando pouca? Será que eu tô levando necessário? Sabe? Tipo assim, quando você pensa assim, nossa, mas se a noite fizer frio, aí você vai apalpando a bolsa assim, sabe? As malas, pra ver se tem um espacinho. Aí, você pega uma blusinha de manga, tufa lá dentro. Aí, tipo assim, nossa, se eu tiver levando pouca calça. Eu tô levando pouca calça, gente. Eu acho que pro José, eu tô levando umas quatro calças. Entendeu? Aí, tipo, você lembra assim, será que é pouca? Aí, você vai e apalpa mais um pouquinho pra ver se tem espaço e tufa outra calça pra Júlia. Ontem eu tufei uma calça de moletom pro José e uma leg pra Júlia. Aí, quando foi agora, eu tufei uma blusa pra mim e tufei uma blusinha de manguinha comprida pro José. Entendeu? Gente, é melhor sobrar do que faltar. Vocês lembram quando eu fui pra praia pra Manganguá? Tipo assim, eu olhei a temperatura, tipo assim, a previsão do tempo lá, gente, era tipo 17 graus, 18, 20 graus. Tipo assim, pra uma mãe, isso aí é geada. Entendeu? E aí, tipo, o que que eu fazia? Tá aqui um monte de roupa de calor e tá aqui um monte de roupa de frio. Entendeu? Isso, graças a Deus, o último dia fez calor. Mas se tivesse feito frio, frio mesmo, a gente foi pra praia no último dia, gente. Se tivesse feito frio mesmo, rapaz, o José tinha uma calça só que sobrou. Porque as outras eu lavei na mão e não secou. Entendeu? E se eu não tivesse levado pros dois, entendeu? Muito vale uma mãe precavida, gente. Não vão nas ideias dos outros. Não, porque não precisa, não precisa. A pessoa que fala que não precisa, se você esquecer, é a primeira a gente tacar pedra. Te chamar de irresponsável. Entendeu? Então eu levo sim. Tá? É melhor sobrar do que faltar. É melhor eu ser irresponsável e exagerada do que esquecida e irresponsável. Ou quer que seja, entendeu? Mamãe, vamos dizer assim, né? Passou. Diminuiu os pingos. E tem uma amiga da gente, gente, que eu acho que ela tá por aqui. Ela mora na Zona Sul, ela tá por aqui. Ela mandou mensagem se a gente tá em casa. Eu falei assim, ah, eu tô, eu tô correndo. Ah, o gordinho tá trabalhando e eu tô numa correria aqui com meu sogro doente. E não tô mentindo, gente. Entendeu? Então eu não tenho tempo de ficar aqui. Uma que o gordinho, meu marido quando chegar, já vai almoçar, correr, pegar o meu sogro pra levar. Entendeu? E aí, como é que fala, meu pai do céu? E eu, tem que tá correndo aqui também. Já já eu tenho que descer lá pra baixo, levar comida pra ele, dar banho nele, trocar ele. Apesar que ele tomou banho agora de manhã, que ele tava todo mijado, gente. Gente, todo mijado. Já foram, já foi, não sei quantos lençóis, não sei quantas roupas, entendeu? Ai, 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 é isso, gente. Já deixa de falar e bora logo pro vídeo. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. A bolsa que eu vou levar também, gente, ó. Tem essa daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, essa bolsa. E aí, dentro dessa bolsa, o que é que eu fiz? Tem algumas peças de roupa. Tem fralda, tem lencinho, tem desodorante. Os perfumes das crianças tá aqui. Depois eu vou colocar o gel do José e a escova de cabelo. E aí, o que acontece? É, tem uma toalhinha de rosto e dentro vai essa minha bolsa, tá vendo? Ah, Gê, mas pra que que você vai levar tudo isso? Uma, aquela bolsa ali, gente, ó. Tem a preta ali, ó, tá vendo? Tem shampoo, condicionador, sabonete. Tem muda de roupa, tem minhas maquiagens. Tem, tipo, coisas de brinco. Essas coisas eu tô levando, entendeu? Na verdade, essas coisas eu tô levando é pra dar, entendeu? Se alguém quiser, tipo, escolher alguma coisa, eu não ligo. Eu dou, entendeu? Mas o que é que acontece? E essa daqui, gente, digamos assim, ah, se eu for na feira na Bahia, eu não preciso levar a bolsa grande, tá vendo? Digamos assim, ah, eu vou pra casa de algum conhecido. Eu não preciso levar aquela mochila grande. Eu coloco nessa bolsa aqui, ó, penduro na cintura e levo. Tipo, uma muda de roupa pra Júlia, uma muda de roupa pro José, entendeu? Uma muda de roupa pra mim, fralda pro José e assim vai. Em vez de eu levar aquela mochila grande, entendeu? E é isso, tá? Bom, gente, já já eu volto. Tchau, tchau. 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 Hoje já é outro dia Eu não consegui gravar mais nada Hoje é outro dia, outro dia Hoje é terça-feira, gente Eu não consegui gravar mais nada pra vocês Não fiz, tipo, nada de interessante, né? Ontem a gente foi no Atacadão Eu gravei um pouquinho aí pra vocês É o que a gente comprou ontem, ó Comprei esses, sabe? Tipo, esses todinho aqui, ó Italaquinho Comprei desse suco aqui, ó Desse suco aqui, ó Tá? Pra... Esse aqui é Nutri Nectar Aí compramos Da Noni também Da Noni eu comprei esse aqui, ó Da LG mesmo, tá vendo? Aí compramos, ó Aqui duas águas, tá vendo? Comprei um Dolly pra levar Na verdade eu tinha comprado suquita Aí a gente tomou suquita ontem Eu peguei o Dolly Aí comprei duas águas dessas daqui, ó Da Minalba, tá? E... Como é que fala, meu pai do céu? Amanhã eu vou comprar Comprei suco grande Mas não é pra mim É pra deixar lá na casa do meu sogro Aí comprei também Lá no Atacadão ontem Também comprei dessas, ó Dessas papinhas Essa daqui é a de 170 gramas, ó Já é as grandes, né? Aí eu comprei de... Qual que é essa? Essa é de peito de frango com legumes Aí comprei outra dessa daqui, ó De caldo de feijão, carne e arroz Tá vendo? São duas dessas daqui É? É duas? Acho que sim, gente É... Acho que é, ó Duas, tá vendo? Dessas aqui E uma de frango, tá? Aqui, ó Tá vendo? E comprei uma pequena Tá? Eu não comprei da Doce, gente Porque... Achei que ele não ia gostar Aí comprei de macarrão Legumes e peito de frango Tá? Da pequenininha E aí comprei A gente comprou pão puma ontem Pra fazer lanche O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer lanchinho também, gente Sabe? Com mortadela A mortadela a gente comprou Mas eu comprei pra gente Tipo... Pra gente fazer lanche aqui E aí quando for lá pra... Quinta-feira de manhã Eu compro pra fazer a noite, tá? Comprei da... É bisnaguinha Que aí eu vou fazer algumas bisnaguinhas Pra gente levar Tanto pra fazer sanduichinho Né? Em vez de eu comprar o pão Aí eu vou pegar um potinho Aonde dê pra colocar pelo menos Sei lá Umas seis, oito bisnaguinhas Sabe? E aí compramos ontem pipotinho, ó Comprei dessa pipotinha aqui Pra me levar também E eles vão ter que caber tudo naquela mochila Vai ter que caber De algum jeito vai ter que caber Tá? E aí, gente? Isso Aí eu comprei plástico bolha, ó Tá vendo? Eu comprei cinco metros de plástico bolha E comprei, ó As sacolonas que eu queria também Que é pra quê? Pra me colocar os travesseiros Sabe, ó É um pouco maior do que essa daqui, ó Que é a roupa do meu sogro Lavada, tá? E aí eu comprei dessas grandonas aqui, ó Pra colocar o travesseiro É o que eu vou fazer Uma eu vou levar, tá? Não vou levar dentro da bolsa, ó Tá vendo, gente? Da maior que tem Uma eu vou levar dentro da bolsa E a outra eu vou levar os travesseiros Por quê? Pra não acontecer não imprevisto De rasgar E na hora da gente voltar Acho que trazer os travesseiros soltos Sabe? E aí eu vou levar uma Pra deixar guardada E a outra se acontecer De rasgar no meio do caminho Sei lá Entendeu? E é isso, gente Aí Vou esquentar o moço agora Pro meu sogro Levar Só tô esperando pra passar Um pouquinho da chuva Ai, ai Entendeu? Aí eu vou Ó, gente Isso daqui De roupa Só de dois dias Mijada Tem cinco lençóis aqui Tem um cobertor E Cinco lençóis, gente Acredita? Só de xixi Hoje a gente chegou Eu cheguei lá O irmão dele dormiu Com ele E aí Chegou lá Ele tava todo Tipo, acordou Ele tava todo mijado Trocou ele E aí quando eu cheguei lá Pra levar café O irmão dele foi Chamou ele pra tomar café Ele já estava todo mijado, gente Todo mijado, sabe? É E de dia Tá? De dia Tá muito complicado, gente Muito complicado Mesmo Porque As coisas tá muito caras Conta de luz Conta de água Sabão Essas coisas assim, sabe? Não tem um tempo O tempo feio assim, ó Estendi essas roupas Anteontem Anteontem Uma remessa Anteontem Outra ontem Tirei algumas E ainda tem outras Que ainda não secou Entendeu? Então Falei pra ele Pode evitar De fazer xixi na cama Porque Hoje é terça já Não é quarta Mas eu tenho Deuro Com José E aí Na quinta-feira Eu tenho um cliente Que são as últimas clientes Que eu vou atender Na quinta-feira E sexta-feira Eu tô viajando Tipo 4h40 Eu tenho que estar lá No ponto onde eles vão me pegar Entendeu? Então a irmã dele falou Que vai lavar as roupas dele Mas tá todo mundo avisando Pra ele A irmã dele de Campinas A daqui O irmão dele Entendeu? Eu e meu marido Já avisou Já deixou bem claro Pra ele Que se a gente descobrir Que ele tá fumando Ele vai pra casa de repouso Porque Fevereiro O José Fevereiro, março O José tem retorno Com o ortopedista Ele vai querer operar ele Entendeu? E a gente vai largar de mão Só que a gente não pode Largar abandonado Entendeu? Então o máximo O melhor que a gente pode fazer É colocar numa casa de repouso Entendeu? Porque lá ele não vai ter acesso A cigarro nenhum Entendeu? E tá complicado, gente Eu sinceramente Não vou parar a minha vida Por causa dele, não Eu fico doente Quem cuida do meu filho Entendeu? E é isso Aí Mas ele já já Ele vai aprontar Porque ele aprontou Da outra vez Da outra vez Ele não ficou nem um mês Sem cigarro Entendeu? E é isso, gente E não lembro quem foi Que perguntou Se não era tipo Câncer de intestino, né? Eu acredito que não Por quê? Porque ele já fez muitos exames Entendeu? Então se tivesse dado Nós já teríamos dado Alguma coisa Entendeu? Os médicos já teriam feito É, tipo Ter falado, né? Alguma coisa, gente Entendeu? Eles falaram que É a úlcera Que a Na época Fizeram endoscopia E era a úlcera Que estava Sangrando Entendeu? E agora ele está Com duas úlceras E Provavelmente Se acontecer Mais algum sangramento Ele pode não resistir Entendeu? E é isso Ai, ai As malas, gente Está do mesmo jeito, né? Hoje eu coloquei Tirei um pouco de fralda Dessas assim De posto Sabe? Para o José usar Aqui enquanto a gente Não foi, né? Então eu preciso de fralda Para usar E aí eu não vou Comprar mais fralda, gente Eu vou ver se eu compro lá Dependendo Se acabar As que eu estou levando Eu vejo Quanto que está lá Tá? Aí eu separei Essas daqui de posto A gente está usando Aí Estava nesse bolsinho Dessa mochila Aqui do José Aí eu coloquei Um roupão Da Júlia E uma sapatilhazinha Entendeu? Eu estava levando Só uma sandália Dela Uma sandália E vou levar O chinelo dela E outra sandália Que ela vai Entendeu? Eu falei assim Ah, eu podia levar Um sapatinho fechado E sapatilha Tipo Dá para me levar Sabe? Sapatilhazinha Porque você coloca No bolso Para ela dar Aquela amassadinha Sabe? Eu estou levando Também O redutor De privada Do José Eu também estou Querendo levar Gente E o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele Numa sacolinha E vou colocar Dentro da sacola Dos travesseiros Sabe? Para me usar Lá na Bahia Entendeu? Eu acho que sim É isso Eu acho que Eu vou levar Não sei Vamos ver Entendeu? Mas para lá A gente vê Tá bom? Talvez tipo assim Ah, o dia que eu ver Que ele está tentando Porque como ele está Assustado com a privada Eu não sei se ele vai Querer usar a privada Entendeu? Então com a coisa lá O que eu posso fazer? Deixar ele só Quando eu ver Que ele está se espremendo Eu tiro a fralda E deixo ele só De Como é que fala? De cuequinha Sabe? Porque aí tipo Vai ser mais fácil Do cocô sair Não vai ter nada Apertando Amassando eles Entendeu? E aí depois eu tiro Jogo o excesso Na privada E como lá tem bastante Tanque Sabe? Tanque, tanque, tanque Tiro o excesso E lavo Entendeu? Já é mais fácil Às vezes do que aqui Gente Que aqui já é mais corrido Entendeu? E é isso Ai Jesus amado Bom gente Eu vou encerrar o vlog Por aqui Espero que vocês tenham gostado Só mostrei um pouco Da nossa pré-viagem Conforme eu vou passando os dias Eu vou mostrando mais Para vocês Eu vou encerrar esse daqui Para mim gravar o outro Talvez amanhã Entendeu? E encerrar Antes de eu começar o vlog Tipo Da viagem Tá bom? A gente vai acordar cedo Como eu falei Eu comprei bisnaguinha Para a gente fazer sanduichinhos E aí Eu tenho peito de frango Que lá para Para quinta-feira Eu tiro do congelador De tarde Assim mais ou menos Tipo Eu Eu tiro na quarta Para quinta Aí na quinta de manhã Eu já corto tudo Eu tenho que ir Só para tarde Só para final da tarde Eu pico ele todinho Deixo ele temperadinho Quando for De madrugada Eu frito ele Entendeu? Eu frito Os cubinhos, né? E coloco no potinho E jogo farofa Para fazer a farofa Sabe? E ia fazer com a coxinha da asa Mas é melhor assim Por quê? Porque depois senta eu A Júlia Come Entendeu? Mais fácil do que a gente Pegar a coxinha E ficar comendo Ai meu Deus do céu Da outra vez Sujou tudo Tudo, tudo E assim não Assim tipo Ah eu como pouco Depois ela vai comer outro Entendeu? E assim vai só até A gente chegar Porque com essa chuva Gente O que que acontece? É Teve uma ponte Que caiu Então eles estão Cortando o caminho Entendeu? Pegando outro percurso Só que tem Tipo assim Tem dias que eles conseguem Chegar cedo Mas tem dias que eles chegam Meia noite Uma hora da manhã Entendeu? Então eu não sei Que horas mais ou menos Eu vou chegar no sábado Entendeu? Deus ajude Que não chova mais Nesses tempos aí Que a gente estiver indo Ou que a gente estiver voltando Entendeu? Porque Meu marido está muito preocupado Com essa chuva Sabe? Mas vai dar tudo certo Em nome de Jesus Tipo Deus já está abrindo o caminho Para a gente Com fé em Deus Tá bom? E é isso Vou encerrar o vlog por aqui Se inscreve no canal Você que ainda não é inscrito Curte Compartilha Você que é novo Se inscreve Vem fazer parte Dessa nossa família Que só cresce Tá bom? E é isso gente Vou tentar gravar Bastante coisa Para vocês lá Tá bom? Até amanhã Ou até depois Ou até O próximo vídeo Até amanhã Tchau